Você vai achar sobre o trote, né? E, lamentavelmente, a gente não tem acesso a essas imagens. Temos algumas imagens, mas a gente não tem acesso. Eu queria que você repetisse o que você fez lá aqui. Cara, não tem como repetir aqui. É muito nervosismo na hora de ver todo mundo ali reunido. Mas foi bem descontraído. Foi bem mais para dar uma descontraída ali depois da refeição. Foi legal. Foi um momento de se apresentar ali para a galera, falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de quem realmente eu sou. E deu para mostrar um pouquinho da minha alegria e da minha felicidade de estar ali. Eu tive que cantar, tive que falar algumas coisas lá. Prefiro nem comentar aqui, que eu já até esqueci. Infelizmente, até tentei colar a música lá, mas, infelizmente, tive que cantar do mesmo jeito. Mas eu fui bem representado também pelo Paquetá, me ajudou lá a cantar. Bem, ali para você, a fazer o que eu estou aqui aqui, a fazer na área. A questão forte sobre...